Você com certeza sabe que as estradas nacionais não são nenhum exemplo de conservação, né? E também ruas, estradas de terra, e por isso que muita gente procura carros que são mais brutos e que aguentam o tranco dessas estradas horrorosas. E é sobre isso que vamos falar aqui no vídeo, de carros brutos que aguentam estradas ruins. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora pro vídeo! E nessa lista aqui eu vou falar de carros mais raiz, mais antigos, e também de carros mais modernos, mais Nutellas, né? Que na minha opinião e experiência aguentam muito bem o tranco de estradas ruins e até estradas de terra, estradas com lama também, quem sabe? Então vamos começar com a queridíssima Toyota Bandeirante. Quem aí não conhece a Toyota Bandeirante, né? É quadradona, é antiga, é desconfortável, mas o carro é muito bruto para terrenos acidentados. Até no nosso glorioso exército brasileiro foi utilizada como viatura há muitos anos, ou seja, um carro totalmente operacional. Eu mesmo no meu tempo de ativa, né? Para quem não sabe, eu fui sargento de saúde do exército brasileiro, andei muito de ambulância, Toyota Bandeirante, né? Vários acampamentos, missões e terrenos em lamaçados acidentados, e esse carro aí sempre cumpriu a sua missão. Ou seja, é um carro muito bruto, quem é das antigas sabe que é a Toyota Bandeirante, não tem tecnologia nenhuma, mas é um carro que foi feito para terrenos acidentados e ruas esburacadas, né? Um carro realmente, como falei, desconfortável, pelado, seco, ou seja, é um carro raiz para ninguém botar defeito. Agora, revezando aí com um carro mais moderno, temos aí a picape leve Fiat Strada Adventure. Esse pacote Adventure dá uns adereços externos no carro para ficar com aparência mais off-road, e também o carro ganha uma suspensão elevada e também pneus de uso misto, que possibilitam o carro ficar um pouco melhor para ruas muito ruins, sítios, chácaras e até estradas de terra, né? E esse carro não faz feio, pessoal. É a picape leve, mais resistente do Brasil, é a picape que mais aguenta o tranco, esquece saveiro, esquece montando. O negócio é Fiat Strada. O carro realmente tem a suspensão traseira um pouco dura, não é tão confortável, tirando essa parte dianteira da cabine, né? Por isso que esse carro aguenta muito o tranco. E muita gente é feliz com esse carro, morando em sítios, trabalhando, ou também pegando estradas ruins, né? Então, por isso que esse carro entrou aqui na lista, porque é um carro muito valente, barato de manter, é um carro que tem um mercado muito bom também, que se você quiser vender, você consegue vender rápido, ou seja, tem muita oferta no mercado desse carro, são vários anos de fabricação, ou seja, um carrinho muito bom. E acredito que a nova estrada também vai acabar pegando esse legado da antiga estrada, né? Tá vendendo muito bem, é um carro simples também, tudo bem, que é muito mais moderno, mas o bicho aguenta, viu? Então, parabéns a Fiat, porque esse carro aí é um típico carro muito bom para estradas péssimas. Agora um outro carro raiz, que aguenta muito bem estradas péssimas e também terrenos off-road, que é a Land Rover Defender. Essa Land Rover aí, meu amigo, é um tanque de guerra. E no Exército Brasileiro também teve muita viatura dessa, e andei muito nessas viaturas. E posso falar que o bicho é valente, é motor turbo diesel, o carro realmente não tem muito conforto, principalmente as versões mais operacionais militares, né? Mas tem versões civis que, apesar de simples, são até, digamos, utilizáveis no meio civil, né? Que tem ar-condicionado, tem direção assistida também, hidráulica, se não me engano. Ou seja, um carro que corresponde totalmente para terrenos brutos e acidentados. E também, por que não, estradas ruins, né? É um carro que realmente é muito alto em relação ao solo, o bicho só falta subir parede, cara. Impressionante a inclinação desse carro aí, com ângulo de ataque, força, torque, resistência também. É um carro que não dá muita manutenção, tá? É um carro muito resistente, cara. A Land Rover Defender é um carro, inclusive, para passar até em terrenos alagados, né? Como enchentes urbanas, né? Se você colocar ali o cano de descarga com snorkel, né? Que é aquela saída em cima do capu para o alto, ou seja, para não aspirar água para o motor. É um carro bruto, cara. Muito bruto mesmo para o ambiente urbano, mal cuidado. E também estradas de terra, estradas buracadas, lama. Ou seja, um excelente carro que não poderia faltar aqui nessa lista, né? E lembrando, se você quiser comprar um carrinho desse aqui da proposta do vídeo, só que usado ou semi novo, faça uma consulta veicular com a empresa Olho no Carro, que é nossa parceira aqui do canal. Lá apenas com a placa do carro você busca todo o histórico do veículo e descobre tudo, né? Para você fugir de várias furadas. E muita gente tem me agradecido aqui no canal por utilizar o nosso cupom e essa dica valiosa que é Olho no Carro, né? E falando em cupom, fizemos para você um desconto de 15% para você pagar um pouquinho mais barato na sua consulta. Basta você entrar no site deles, o link está lá no comentário fixo, colocar o cupom meu carro e fazer a sua consulta. Agora voltando mais para os tempos atuais, vamos falar do Renault Duster. Isso mesmo, na minha humilde opinião de bosta, o Renault Duster é o único SUV compacto, que é mesmo um SUV, mesmo sendo um SUV de shopping, né? E se trata também de um carro muito simples, esse carro não é da Renault. E já cansei de falar disso, né? Que o Renault Duster não é francês, ele é da Dacia, que é uma subsidiária do grupo Renault, ou seja, foi projetado lá no leste europeu para terrenos acidentados, né? Lugar bruto, Rússia, Romênia e por que não para a nossa querida América Latrina? Leia-se Brasil, né? E todo mundo sabe, como eu falei no começo do vídeo, que as estradas nacionais são ruins e a busca por carros assim está muito alta, carros mais altos que não raspem lombadas e buracos também. E o Renault Duster, em qualquer versão nesse quesito aí, o bicho é resistente, viu? Não quebra fácil, é um carro que aguenta mesmo a buraqueira, é um carro alto, um dos únicos SUV de shopping que são altos, na minha opinião. Você pode ver que o carro não raspa mesmo, ou seja, é um carro bruto. E é um carro civil também, né? Que muita gente usa, porque acha agradável, que serve para fazer compras no shopping e também pegar estradas ruins, morar em sítios. E tem versões também 4x4 desse carro. Ou seja, não poderia faltar aqui o Renault Duster, porque realmente é um carrinho muito bom para isso. E não poderia faltar também outro carro da Toyota, né? Que é a Toyota Hilux, a picape mais bruta que tem no mundo, né? Inclusive uma das mais vendidas. Isso porque a Hilux nunca teve tanta tecnologia ao longo da sua história, né? Por isso que é um carro realmente quase que inquebrável um tanque de guerra. Porque você sabe que quanto menos tecnologia e mais simples for o carro, mais resistente ele vai ser. A gente sabe que a Toyota é uma marca muito conservadora em todos os seus carros e não procura usar muito em tecnologias mecânicas. Ou seja, são tecnologias totalmente consolidadas e são carros praticamente para a vida toda. E a Hilux não foge a essa qualidade, né? Inclusive para terrenos ruins, acidentados, estradas esburacadas e também ambientes de sítio, de fazenda, a Hilux é muito utilizada inclusive para o trabalho em qualquer geração, viu? Agora que a Hilux está mais moderna, tem sistemas eletrônicos de estabilidade, tração e outras coisas mais tecnológicas, né? Mas o carro é bruto e realmente aguenta o tranco. E tem também aquelas versões mais antigas que capotam com facilidade. É só você andar na maciota e não desviar de nada aí a 60 km por hora que a sua saúde estará conservada. Mas, apesar dos pesares, a Hilux é um excelente carro bruto e que é ideal para esse nosso vídeo aqui. Uma peruazinha boa que aguenta o tranco é a Fiat Palio Weekend, a SW do nosso querido Fiat Palio, né? É um carro simples, que não tem muita tecnologia, é um carro barato de manter, é um carro que aguenta o tranco. E nessas versões Adventure, o carro parece que é mais reforçado para situações ruins de solo, né? Leia-se aí, estradas esburacadas e também sítios, chácaras e até aquele ambiente um pouco de terra, né? Lógico que não é um carro off-road. E tem versões também com sistema Locker, que evita que o carro atole em ambientes com mais lama, essas coisas aí, viu? Mas esse carro tem uma dica fundamental, evite com o câmbio Dualogic, porque aí sim, você não vai ter um carro resistente. Sim, um barril de pólvora. Eu sei que vai ter gente comentando que o pai, que o fulano, que ele mesmo tem o Dualogic e nunca deu defeito. Mas, é um barril de pólvora, viu gente? O Dualogic, não sou eu que estou falando, é o mercado que fala, são os especialistas. É um câmbio que inclusive não deu muito certo. E disso vocês já estão careca de saber, caso sigam aqui o canal, né? Mas a Fiat Palio Weekend tem várias motorizações, tem com motor GM, tem com motor E-Torque, ou seja, essas versões são boas e confiáveis sim, apesar de eu preferir o motor GM, que é mais simples ainda e mais torcudo, ou seja, é mais valente e mais barato ainda de manter. Mas se você quer um carro relativamente novo, 2015, 2016, e que aguente uma estrada ruim, e até bom para a família também, escolha a Fiat Weekend, ou Palio Weekend, a de Venture, que é um carrinho muito guerreiro, inclusive tem versões até com pneu misto, que é aquele pneu que você pode rodar um pouquinho na terra e um pouquinho no ambiente urbano. Mas lembre-se, não é um carro off-road e apenas bom para estradas ruins. Agora vou falar de um dos meus sonhos de consumo, que é o Troller TR4. Esse carro aí é um baita carro, né, cara? É um carro que aguenta até o apocalipse zumbi, é um carro alto em relação ao chão, é um carro que passa em cima de tudo, e como diria meu amigo Lucas do canal Carrochefe, passa até em cima da barriga da sua sogra, né? O carro tem uma força danada, é um carro que aguenta até enchente, ou você nunca viu um vídeo na internet aí de um troller passando coberto de água praticamente submerso em enchentes urbanas de São Paulo ou Rio de Janeiro. Se você não viu, procure, porque no YouTube tem sim. Isso graças ao seu sistema de aspiração de ar, que tem aquele kit com snorkel, né, o que chama, que coloca em cima do capu no teto quase ali, né, que você não tem aspiração de ar baixa, ou seja, muito alta, e assim você pode passar em terrenos alagados. E o carro é muito bruto, muito para o off-road também dessa lista aqui, eu acho que é o mais off-road de todos, e também serve para o ambiente urbano, um ambiente misto, e também estradas horrorosas, chacras, sítios, estradas de terra também. É um baita carro que um dia pretendo ter sim na minha garagem, só para tirar onda nas enchentes. Agora aqui na nossa lista vou falar do melhor aventureiro de quintal que eu considero, que é o Renault Sandero Stepway. Falo que é o melhor mesmo, porque o carro é bruto e aguenta o tranco, e até dona os cupins como o meu pai, né. Meu pai tem um carro desse, e ele não dá muita atenção para o carro, e é muito satisfeito. E realmente é um carro muito alto, e que você nunca vai ter problema nenhum, estradas esburacadas, lombadas e terrenos acidentados. E lembre-se, não é um carro off-road, se você tentar meter esse carro na areia ou na lama, vai fazer feio, vai ficar atolado, viu. Depois vai cair na internet aí, e vai ficar chorando, né. Mas se trata sim de um carro urbano, né, um Renault Sandero normal, com a suspensão reforçada e elevada, e adereços off-road, uma roda maior, um farol de neblina diferenciado, ou seja, um carro com aparência off-road, um carro aventureiro. Mas esse é bom sim, porque não é caro de manter, aguenta o tranco, não quebra fácil, e você não vai sofrer nenhuma estrada de terra, ou também numa estrada ruim. Se você não tem condições, ou não gosta de SUV, recomendo totalmente o Sandero Stepway. Tem um excelente espaço interno também, o carro tem um motor que aguenta bem 1.6, e o porta-malas é muito bom para um hatch. Ou seja, é um carrinho muito bom para péssimas estradas aqui no Brasil. Agora um carrinho muito legal, que é o Mitsubishi Pajero TR4. Aquela Pajero pequenininha, né. Um carrinho bacana, viu, e bonitinho também, inclusive muito desejado pelo pessoal que curte esse visual mais off-road. E esse carro, dependendo da configuração, até realmente é um carro off-road. Tem versões com tração 4x4, ou seja, tem para todos os gostos, né. E qualquer versão dela serve tranquilamente para cidades também, estradas ruins, esburacadas, e até com muitas valetas e lombadas também. É um carro alto do chão, é um carro quase que inquebrável, é um carro muito resistente, muito bacana mesmo. Mas Mitsubishi, fique ligado, porque não tem manutenção baratinha, né. Fique ciente disso, mas a Pajero TR4 é um baita carro que aguenta o tranco, pode estradas de terra, estradas urbanas ruins, quebra-molas, zombadas, valetas, e tudo isso. Por isso que esse carro entrou aqui no vídeo. E agora um carro praticamente inquebrável, um carrinho simples, baratíssimo de manter. É um carro muito simples, inclusive, né, não tem muita tecnologia, que é o Fiat Uno Mini na versão Way. Pois é, esse carro é na versão aventureira, que tem aqueles adereços estéticos ali, como o lance de plástico nos paralamas, o carro tem uma rodinha um pouco maior, o carrinho um pouco mais alto. Esse carro é muito bom, sim, para estradas esburacadas. Ou seja, qualquer Uno Mini já é bom para enchente, paralama, para qualquer situação. É só você pesquisar na internet aí, que você vai ver esses carros subindo ladeiras cheias de lama. E a versão Way, que é uma versão mais enfeitada? Sim, é uma versão boa para estrada ruim, até para quem mora em chácaras e sítios. Estradas de terra leves, tá? Não é um carro off-road, apesar de ter loucos aí que encaram lama com esse carro até enchentes. Mas é um carro muito valente, é um carro simples, que não tem muito conforto, né? Lógico, não tem muita coisa para quebrar. E aguenta sim estradas ruins, ou seja, a suspensão aguenta o tranco. Eu quero ver você me desmentir nos comentários aí, porque é verdade, o Ninho de primeira geração é guerreiro. Na versão Way, é ideal para estradas ruins, sim. E para fechar o nosso vídeo, vou falar de um jipinho raiz muito bom, muito guerreiro, carro é alto, é ideal para estrada ruim, até estrada de terra. Aqui é o Suzuki Jimmy, e dependendo também, um excelente carrinho para você brincar em trilhas off-road. Aquele carro, meus amigos, é um carro muito guerreiro mesmo, não quebra fácil, é resistente, ou seja, é um carro que não dá dor de cabeça, e tem o visual de jip raiz, só que é pequenininho, né? É um carro que eu recomendo muito aqui no canal, já andei em um há muito tempo atrás e gostei, viu? Quem gosta de carro com esse visual para estrada de terra, ou estrada muito ruim, não vai ficar triste com esse carro, porque o Jimmy é um baita carrinho, sim. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal, agora conta para a gente aí nos comentários mais carros que você acredita que aguente estradas ruins, e não falei, conta para a gente aí, compartilhe também esse vídeo com seus amigos, grupos, familiares e redes sociais, me siga também lá nas redes sociais para a gente trocar uma ideia por lá também, deixe o seu like para ajudar o canal, o seu gostei, e se você curtiu o conteúdo e está passando aqui de bobeira e não é inscrito, seja bem-vindo ao canal, se inscreve aí e clica no sininho das notificações também para receber avisos de vídeos novos. E se gosta de videogames antigos, conheça o meu canal de games aqui no YouTube. Mas tamo junto, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!